Tá em live já, Patife? Eu já, mané. Ah, pode. Eu fechei só porque eu precisava ajudar a Gi. Eu tava com cachorro, compras e... Raiva. São três elementos que eu preciso ajudar quando eu compro. Com raiva? Aí, é verdade. Imaginei o Patife parecendo o Capitão Planeta, né? Gi! Compras! Raiva! Com esses elementos que eu me equivocam! Capitão! Patife! Ai, coitada. Ela fez tudo. Ela trouxe o cachorro, desceu, pegou as compras sozinha. E eu aqui, jogando videogame. Caramba. É a vida, né, pessoal? Caralho, é muito ruim. Deixa o amigo do maluco aqui. Aí é desumilde dançar no carinho. Eu não posso dançar. Ah, isso é ruim. Vai, então vamos jogar isso aqui. O lugar não me permite. Ele levou a arma! Que isso? O cara levou a arma junto, olha lá lá. Que isso? Caralho. Oh, oh, oh. Ele jogou a arma junto aqui também. Constrói aí, constrói aí, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Ai, ajudou lá. Ai, ai, levantando a arma. Ele joga a arma junto, mano. Olha isso. É, muito bugado. Oh, arma da embaixadinha! Arma da embaixadinha! Embaixadinha com a arma! Embaixadinha com a arma aí, mano. Olha isso. Caralho, ele bugou muito, mano. Eita, porra! Olha isso, gente! Olha isso! Olha, tá muito broken. Olha a arma. A arma vai pra tudo. Embaixadinha com a arma é muito boa. Exato. A arma vai pra tudo. Coitadinha da arma, mano. Que que é isso, velho? Olha o nosso motorista, todo bugado. Ai, meu Deus do céu! Ah, quem foi brasileiro? Os caras full meme. Carro vindo. Carro vindo. Que engraçado ouvir isso no Fortnite, né, mano? Dois carros, dois carros. Estão vindo. Ih, eles estão tretando. Três carros. Os caras estão full meme. Vai, cranei! Cranei! Eita, já subiram tudo já. Eu vou pegar o cara que tá separado. Deitei um. Deitei um. Falta um então, só. Tá com funk? Boa, boy. Boa, time. Comidos. O Patif tá rushando nos caras. Cuidado, velho. Vou abrir aqui com o Jera e ficar aqui. Eu vou contigo, Patif. Eu vou sem material. Ei, fudendo! Matei, matei. Esse aqui tá, caiu fedendo. O Luciano aqui, tô avançando aqui. 120. 120, avançando. Show de bar. Nossa, minha arma voando junto. Olha aí, que isso? Talvez ele tá aqui mesmo. Calma aí, Lud. Já vou te salvar, Lud. Revivei, revivei. Espera, Lud. Já vou te salvar. Que pariu, meu. Eu falei que ia salvar. Claro, eu falei que ia salvar rápido. Mas eu vou salvar. Ô, Lud, eu vou ser muito legal contigo, Mané. Você liga o que eu vou dropar pra você. Humilde Tiff. O pessoal tá pedindo moitiff, então tá bom aqui, ó. Moitiff. Ah! Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Olha que zoado, olha que zoado. Ah, picareta. Deixa eu ver, deixa eu ver que eu picarei. Ó, ó, machadinha com machado, com machado. Embaixadinha com machado. Eita, velho. Aqui não tem medo de morrer, irmão. Aqui não tem medo de morrer, irmão. Tá aqui? Uhum. Deixa eu pegar, então. Ó como o machado roda, moleque. Tá maluco? Tá ali, gente. Tá ali, gente. Pode vir. Pode vir, pode vir. Tá morto, tá morto. Ele tem arma, Lud. Vamos finalizar ele. Eu vou pegar e te levo aí. Ah, mano. Secadora de merda. Em cima, em cima, em cima, em cima. Ah, o cara é de RPG, mano. Do seu lado, Rodrigo. Ah, ridículo, mano. Bora lá. Todo mundo morto, calma. Vou trocar essa internet aqui, puta merda. Eu tenho... Ixi. Nossa, lindo tiro. Ai, escoltar a franga, gente. Ficou, meu. Eu adoro essa dancinha, mano. Fechou longe pra caralho. Quer vir pra cá, ou pra Tiff? Tentar usar o jump? Deixa eu pegar. Peraí. Não, se você quiser usar o seu jump, é nóis. Nem precisa. Nem precisa. Tá muito lento. Não! Tramp, tramp, tramp. Onde tá o cara? Deu sete, até matou. Nossa, velho. Aquele corvo ali foi muito na sorte que eu matei ele. Jesus. Ah, meu jogo travou de novo. Não pode ser isso, velho! Nossa, você tá na frente da safe, velho. Um passo, eu vou sentar na safe. Tem cara aqui. Vem, entra na safe, entra na safe. Não dá, entra na safe. Não consegue. Ele tá down, ele tá down. Nossa, que raiva! Olha isso! Olha a clipe da safe. Você tá na frente da safe. Eu tenho kit. Volta rápido que eu tenho kit. Ele vai morrer pra safe, mano. Nossa, que filha da puta, mano. Esse é muito troll, velho. Morreu. Meu Deus, eu ia morrer na safe, mano. Ah, não, velho. A live não cai, o Discord não cai. O jogo cai! Ah! Ah, vai tomar no cú. Morre logo, desgraça. Esquerda, esquerda, Patife. Esquerda, na garagem. Atrás do caminhão. Atrás do caminhão. Nossa, me derrubou. Atrás do carro. Tá meado, tá meado. Atrás do carro. Atrás do 12, cuidado. Tá morto. Boa. Tem cara aqui dentro, velho. Deve ser amigo dele. Deve ser amigo dele. Abriu a porta. Tá aqui dentro. Tá aí dentro, tá aí dentro. Matei. Eu tô de cara, velho. O amigo dele tá vindo. Cuidado, cuidado. Tá, me lotei de item aqui. Desceu, tá indo na porta. Ah, mano. Mentira que o cara tá de 12, mano. Afasta o story. Nossa! Sem mira, que cagada do caralho. Eu tô com o kit full aqui. Nossa! Tem na... No porão. No porão já. Beleza. Peguei um cara aqui. Nossa, mano. Vou finalizar todo mundo aqui. Já aqui. Estou ninho. Acho que é só nós. Não, tem não. Tem um cara no posto. Ah, tem ali, tem ali. Passou lá do posto. São dois. São dois caras no posto. Dei uma. Tá sem shield. Opa, o outro head shield. Pera, pera. Deitou aqui. Tá muito medo esse aí, boa. Tá morto? Tá deitado? Depois da casa, o outro. Tá. Beleza. Nossa, vamos na bazuca, hein? Foca no da bazuca. É o mais da direita lá. São dois, hein? Dá pra dar uma segurada, esperar o pau comer. Ah, mano. Vai atirar no teu amigo aí, velho. Não vai atirar em mim, não, velho. Caralho, que cara chato, velho. Caralho, o cara tá tomando um pau ali. Aí ele vai e fica atirando nos outros, velho. What the fuck, velho? Deitei mais um. Tô vendo o outro. Tá embaixo de vocês, tô vendo. Tô ligado, tô ligado. Foi, boa. Ah, matei e morri, velho. Eu dei uma... Você matou o cara? Eu deitei ele, dei uma escopetada no ar e tomei do amigo dele no ar também. Que merda. Tô vendo os caras ali, a casa toda explodida, vou chover granada nessa porra. É lá mesmo que eles estão. Ah, tô tomando de trás, mano. Vai tomando no cu esse jogo, velho. Peguei, peguei, peguei os dois, peguei os dois. Eu tô muito meado. Vai querer subir. Sem shield, sem shield. Nossa, minha vida. Ele tem um kit. Fui, ele tem um shieldinho. Pega o kit, pega o kit, pega o kit. Pega o shieldinho, que eu tenho o shieldinho aqui. Olha só que cena bonita, puta que pariu. Olhando pra minha bundinha aí, Andor. Que delícia. Ah, vou embora do Stolen. Uh! Ó os caras ali, os caras ali, ó. Tá vendo? Nossa frente. Não, não, já vi. Ah, que saco. Muita shield. Deitei. Passar por cima da árvore aqui. Matei o outro. Tem um cara embaixo, cuidado. Deitei um. Matei o outro. Boa, caraca, Stolen. Comemos, maluco. Nossa, que cesta, moleque. Respeita. Ó, tô vendo, tô vendo 120. Correndo sozinho pela estrada, vindo pra floresta. Atrás das árvores. Opa, carrinho de golfe. Muito lagado. Peguei esse aqui. Boa, foi mais um duo. Falta um cara, falta um cara. Ele deve estar na outra montanha aqui. Ele deve estar ali demais. Olha, olha, quer ver? Já sei, já até sei onde ele está. Se liga. Olha, apareceu, apareceu, apareceu. Nice, Stoleira. Caralho, o cara estava escondidão, velho. É, eu sabia. A hora que a gente passou, eu vi a cabaninha. Eu falei, vixi, não, não, não. There is no mistake, bro. Nossa, minha vida. Tamo, nice. Mais um mortinho. Caralho, mano. Eu errei muito tiro nesse cara. Não sei porque ele não construiu. Esse cara parou no meio do nada, mirou e tomou um bocalhaço. Ó o outro ali, dando palíssima. Apanhei o que sei de novo. Volta já limpar essa árvore aqui também. Beleza. Beleza. Deu certíssimo. Limpando torres tortas. Matando todo mundo. Limpando torres tortas e matando todo mundo. Ah! Matei na Sticky. Na Sticky Bomb. Colei a granadinha no maluco e ele tá chorando até agora. Bastante munição. Ia me preocupar em entrar ali pra pegar aquela uma munição de 12, mas eu tô suave. Eu duvido que eu vou usar mais do que 10 tiros. Ai, ai, ai. Gente, pra que isso? Pra que isso? Para. Mais um mortinho. Para a nossa conta. Vacilou, tomou. Balota. Legal, moleque. Caímos em TT, saímos vivo, saímos com 7 kills, velho. Tá bonito. Tá bonito o jogo. Tá bonito. Deixa vir mais. Deixa vir mais que tá bonito. Eu tô falando pra vocês, ó. Agora que vai dar ruim, ó. É ruim! É ruim! É ruim! É ruim! É ruim! É ruim! Fiz a minha missão. Batei na Stink. Tá valendo. Antes de morrer, eu colei a Stink. Queridos, a gente vai terminar por aqui.